Oi gente, eu sou Débora Sander, sou chefe confeiteira da Lovely Café Confeitaria. Minha relação com a Hill Center já vem desde 2020, quando eu fiz uma live ensinada a fazer cookies e também em dezembro do ano passado eu estive na capa da revista Hill Center junto com minha família. Hoje o meu café está localizado lá na Hill Center Mega Store, convido vocês a conhecerem. E a Hill Center me convidou para trazer para vocês receitas para a família e essa primeira temporada vai ser só sobre sobremesas geladas. A gente hoje vai fazer uma sobremesa de doce de leite com biscoito de chocolate, uma torta gelada super simples com poucos ingredientes. Primeiro você vai precisar fazer o creme de doce de leite. A gente vai usar doce de leite, cream cheese que vai quebrar o doce do nosso doce de leite e creme de leite fresco. Creme de leite fresco é aquele que tem 35% de gordura. Você vai encontrar ou na parte gelada do seu supermercado ou em lojas especializadas de confeitaria. Não adianta usar creme de leite com menos teor de gordura. A gente vai precisar que esse creme de leite esteja gelado e quando a gente bater na batedeira ele vai firmar uma estrutura que a gente vai usar a nosso favor para montar a torta. Então não adianta substituir por um creme de leite com menos gordura. Você vai juntar esses três ingredientes na batedeira. Começa pelo doce de leite, a gente bate ele separado para conseguir deixar ele bem uniforme, sem gruminhos. Depois a gente acrescenta o cream cheese que precisa estar em temperatura ambiente também para não ter gruminhos, ficar bem homogêneo. E na sequência vem com o creme de leite fresco, esse sim gelado, para ele montar uma estrutura bem bonita de chantilly e dar uma estrutura para o nosso creme de doce de leite que vai firmar quando for para a geladeira. Na próxima etapa a gente vai construir um sabor para a nossa torta intercalando o creme de doce de leite que a gente acabou de fazer com bolachas de chocolate que a gente vai molhar no leite com licor. Você pode usar o licor da sua preferência. Eu recomendo um sabor puxado para o chocolate, cacau ou café. Inclusive, se você estiver fazendo essa receita para crianças consumirem, eu sugiro que você em vez do licor e o leite, use somente café. Passe um café forte e molhe o seu biscoito no café. Você pode usar uma forma retangular, uma forma redonda. Eu estou usando uma forma de 17 centímetros, mas não tem forma certa. O que você tiver na sua casa, inclusive se você quiser fazer sem desenformar, fazer como um pavê ou individual em taças, dá super certo. A gente vai encher a nossa forma até o final. E aí eu venho com o próprio filme que eu usei para forrar embaixo e cubro o meu creme para levar para o freezer. Você pode deixar na geladeira de um dia para o outro ou pelo menos 3 horas no freezer, se você for consumir no mesmo dia. Na sequência, a gente vai fazer o creme de chocolate que vai finalizar e vai cobrir a nossa torta. Você vai misturar quantidades iguais de chocolate meio amargo e creme de leite. Nesse caso, pode ser o creme de leite de caixinha, não tem problema. E aí a gente vai colocar um pouquinho de manteiga para a nossa ganache ficar mais fluida e mais brilhante. Você leva para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. Normalmente, um minuto já é suficiente, a temperatura alta. Não precisa mudar a potência do seu micro-ondas. E aí, quando ele estiver derretido, com a ajuda de um fuê ou um garfo, você vai misturar bem para deixar essa mistura homogênea e brilhante. Na sequência, basta retirar a sua torta do freezer ou da geladeira. Coloca no prato que você vai servir. Inverte a sua assadeira para conseguir tirar a torta dali. Você vai tirar o plástico ou o papel que você usou para proteger a assadeira e não grudar. E vem com a sua cobertura de chocolate. A própria temperatura da sua torta vai fazer a sua camada de chocolate ficar um pouquinho mais firme. Então, ela não vai derreter por completo. E aí a gente finaliza com um pouquinho de cacau em pó antes de servir. Eu convido vocês, então, para assistirem, comentarem e fazerem a receita. Deixe aqui embaixo o que você achou, seu like, compartilhe com outras pessoas, porque se der muito certo, se vocês gostarem, quem sabe eu não volto aqui para fazer outra temporada. Se quiser saber mais sobre receitas e confeitaria, é só me seguir lá no Lovely Confeitaria. E para encontrar os utensílios que eu utilizei aqui, vai no arroba RioCenter. Até a próxima!